A bexiga hiperativa afeta 1 milhão e 700 mil portugueses com mais de 40 anos. Hoje começa a Semana Internacional da Incontinência Urinária. Esta doença tem um grande impacto na qualidade de vida dos doentes, condiciona muito a vida social, sexual e familiar. Nas pessoas com bexiga hiperativa, o músculo da bexiga parece transmitir mensagens erradas ao cérebro, dando a sensação de que a bexiga está mais cheia do que realmente está. Segundo um estudo da Universidade do Porto, cerca de 30% da população referiu sintomas indicativos de bexiga hiperativa. Por isso, a prevalência desta patologia pode estar acima da média europeia, que é de 17%. É nosso convidado, o ginecologista ou obstetra Alexandre Lourenço. Soutra, muito bom dia. Obrigada pela sua presença. São estes os primeiros sinais, estes que as pessoas devem referir logo ao seu médico, esta contração do músculo da bexiga. Sim, e frequentemente o que a pessoa começa por referir é um aumento de idas à casa de banho para urinar. Por isso, a frequência migracional aumenta grandemente e deixa de ser 6 ou 7 vezes por dia e passa a ir 10, 11, 20 vezes por dia. E quando isto acontece à noite, muito pior. A pessoa que acorda mais que duas vezes à noite para urinar, significa que tem uma bexiga que é hiperreativa, é uma bexiga que se contraia normalmente. Como é que se pode tratar este problema? Há várias maneiras de tratar. Normalmente há tratamento farmacológico, mas também há terapêutica comportamental. É essencial que as pessoas aprendam a controlar a sua bexiga. Há vários truques, há várias maneiras de sensibilizar esta contração anómala da bexiga. A nível de respiração, por exemplo, o que acontece? Normalmente, contraindo os músculos do pavimento pélvico, tentando protelar a micção. O que acontece muitas vezes na bexiga hiperativa é que a bexiga contrai em momentos em que não é necessário, em que a pessoa não está preparada para tal. Quando mexe em água fria, quando se enerva, quando está mais aflita, a bexiga contrai sem o cérebro conseguir impedir essa contração. E por isso passa também por um treino, por não deixar a bexiga encher demasiado e por beber uma quantidade de água adequada durante o dia. Nem muita, nem pouca. Este problema, esta doença, porque no fundo é uma doença, afeta de que forma a vida das pessoas? Imagina uma pessoa que tem que se levantar seis vezes durante a noite para ir à casa de banho. Ao fim de alguns dias, desiste e passa-se a uma fralda. Imagina uma pessoa que não consegue controlar o momento em que vai reter a urina. E por isso não consegue ter uma vida social normal. Não pode estar numa reunião muito prolongada, não pode fazer desporto, não pode muitas vezes estar muito longe fora de casa sem ter programado as idas ao seu WC. perceber onde está a casa de banho, correr rapidamente e muitas vezes usar proteções diárias permanentemente para evitar a perda de urina. Falávamos deste 1.700.000 portugueses acima dos 40 anos, mas há pessoas que sofrem deste problema com menos idade? Há também, não sendo tão frequente. Esta é uma doença que vai-se agravando com a idade, embora haja alguns determinantes que a façam aparecer mais cedo. Este 1.700.000 são pessoas que referem sintomas. E daí a prevalência em Portugal está estimada de uma forma anómala. O que acontece muitas vezes é que as pessoas podem ter algum tipo de sintomatologia que é detetada, mas nem sempre se repercute numa doença grave. E por isso muitas vezes apenas modificação de comportamentos modifica rapidamente a frequência desta doença. Há pouco falávamos exatamente da forma de tratamento desta doença, deste problema. Muitos doentes acabam por abandonar depois esta rotina. Porquê? Porque não vêem efeitos, não sentem melhorias? Normalmente quando se associa a terapêutica farmacológica à mudança de comportamentos, os efeitos são muito bons. Mais de 60% dos doentes refere melhor às amplas. Mas como qualquer doença de comportamento, manter comportamentos é difícil. É como deixar de fumar, comer uma alimentação mais saudável. Nem toda a gente consegue introduzir essas regras. E muitas vezes a própria doença precisa de tratamentos mais agressivos. Há tratamentos feitos em centros de referência em que se utilizam outros métodos mais agressivos, como utilizando injeções de toxina botulínica ou outros tratamentos com alguns tipos de pacemaker para a bexiga que nas situações muito graves nós podemos controlar. Por isso esta é uma doença que tem tratamento. Normalmente obriga a que as pessoas adiram ao tratamento e que se empenhem nele a fundo. Não passa apenas por tomar o comprimido milagroso todos os dias de manhã. Esta é uma semana que é dedicada aos problemas urinários. São também problemas que afetam muito a população portuguesa. Sim. E estão muitas vezes mal diagnosticados. Porque normalmente as pessoas não se queixam frequentemente. Não é muito fácil queixar-se que se está a perder urina. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera do que provavelmente incontinência urinária. Socialmente não é tão aceitável. Por vergonha? Por vergonha. A maior parte das vezes por vergonha. E porque não é uma doença que esteja na moda ou que seja bom referir. Mas é importante perceber que esta sensibilização das pessoas para que isto é um problema que pode ser tratado é essencial a fazer-se. E por isso a campanha que neste momento existe na Semana da Incontinência Urinária para que as pessoas possam ter essa sensibilização. A utilização de um site específico que se chama Na Bexiga Mandoeu para dizer que nós temos e podemos controlar a nossa bexiga e ensinar às pessoas como é que isso pode ser feito. É uma mensagem para homens e mulheres. Homens e mulheres. Mais frequentemente as mulheres mais novas. mas à medida que a idade progrede a porcentagem de homens é semelhante. Doutor Alexandre Lourenço, obrigada pela sua presença. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada.